Boa noite Peço a Deus que abençoe nossa noite, que a paz reine nosso lar, que a alegria nos visite e que Deus nos livre de todo mal. Amém Pode parecer que as coisas estão um pouco lentas e difíceis, mas não se preocupe, apenas agredite. Durma bem para que amanhã esta jornada continue. A noite é sempre mais escura antes da alvorada. Na vida também é assim. Os tempos difíceis vão passar. Tudo ficará melhor e o sol brilhará mais do que nunca. Só a confiança em Deus pode transformar as dúvidas em certezas, o mal em bem, a noite em alvorada radiante. Onde existe fé, Deus está operando. Boa noite, povo de Deus.